Ouviremos agora o contador Alcir Moreira Fernandes, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul, neste ato representando o contador Carlos Rubens de Oliveira, presidente do CRCMS. Reverendício padre José Marinoni, magnífico reitor desta instituição, administradora Marta Antunes Nogueira, presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, professor doutor Jefferson Pistori, diretor da OCDB Virtual, professor doutor Teodorico Fernandes da Silva, coordenador do curso de Tecnologia e Negócio Imobiliário, Gestão Financeira e Gestão Pública da OCDB Virtual, professora, mestra, Eloir Trindade Vazquez Vieira, coordenador do curso de Ciências Contábeis, caros formandos, professores, demais autoridades, familiares, boa noite a todos. É com grande alegria e satisfação que mais uma vez estou aqui na OCDB, neste ato, em nome do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul, representando o nosso presidente contador, Carlos Rubens de Oliveira. A professora Eloir disse do desafio que vocês tiveram para chegar até aqui. quero dizer que esse desafio continua na nossa profissão contábil, porque a nossa profissão contábil está passando por um momento de mudanças profundas. Devindo da lei 11.638, a qual traz as normas brasileiras em convergência com as normas internacionais de contabilidade, é uma mudança muito profunda. e também uma lei 11.111, que também traz essas normas e convergências para o setor público. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com os conselhos regionais de contabilidade, fez um programa de educação continuada, que este programa, ele visa trazer conhecimentos para os nossos profissionais contínuos. A atualização sempre, porque as alterações são enormes, as mudanças continuam em velocidades, e nós precisamos estar acompanhando todas essas alterações. Para ter uma ideia, a nossa profissão tem o privilégio de contabilizar a riqueza do mundo inteiro. a riqueza do mundo inteiro passa nas mãos dos profissionais contábeis. Por isso, vocês fizeram aí um juramento dizendo da responsabilidade do profissional da contabilidade e a ética. Responsabilidade e ética profissional. Isso é muito importante para todos nós. e quero parabenizar a todos os profissionais de todo o nosso país que hoje estão formando, dizer que é uma grande alegria nesse momento para nós, que eu também estive aqui na OCDB, sou aluno daqui, formei aqui, e isso para mim é uma grande alegria e satisfação. Então, parabenizar, desejar sucesso para todos vocês e trazer uma novidade para vocês, que acho que essa aqui é importante para todos. É que uma alteração que houve agora, recentemente, na nossa profissão, é a lei 12.249, de junho de 2010, que trouxe novamente o exame de insuficiência para nós, profissionais, para poder se registrar nos conselhos. E a resolução, essa lei era prevista até julho, o último prazo para fazer o exame, fazer o seu registro em exame. Mas agora veio a resolução dessa lei, a 1.301, de 2010, agora, prorrogando o prazo para dia 29 de outubro deste ano. Então, quero convidá-la todos, no Brasil, todos, para procurar seus conselhos, para aproveitar essa oportunidade. Lógico, se vocês forem fazer o exame, vocês vão passar, com certeza. Mas, tem essa oportunidade de fazer o registro de vocês até dia 29 de outubro, sem o exame de insuficiência. Muito obrigado a todos, parabéns, e que Deus ilumine a todos vocês. convidamos para fazer o seu pronunciamento a administradora Marta Otto Antunes Nogueira, presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul. Reverendíssimo Padre José Marinoni, magnífico reitor desta instituição, senhor Alcir Moreira Fernandes, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul, neste ato, representando o senhor Carlos Rubens de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul. Professor doutor Jefferson Pistori, diretor da UCDB Virtual, professor doutor Administrador Teodomiro Fernandes da Silva, coordenador dos cursos tecnológicos de negócios imobiliários, gestão financeira e gestão pública da UCDB Virtual, professora mestra Eloír Trindade Vasque Vieira, coordenadora do curso de ciências contábeis da UCDB Virtual. Prezados formandos, prezadas formandas, os cursos superiores de tecnologia têm a perspectiva de formar profissionais aptos a desenvolver de forma plena e inovadora as atividades em um determinado eixo tecnológico e com capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade. Por essa razão, são profissionais cuja valorização cresce nos últimos anos no Brasil. No dia 13 de novembro de 2009, o Conselho Federal de Administração deu a sua contribuição para o reconhecimento destes profissionais. Naquela data, a autarquia publicou no Diário Oficial da União a resolução normativa que aprova o registro profissional nos conselhos regionais de administração dos diplomados em cursos superiores de tecnologia. Mais um marco na história da educação brasileira. Dessa forma, o profissional com formação em um dos cursos de graduação em tecnologia relacionados à área da administração pode e deve obter o seu registro junto ao Conselho Regional de Administração no estado da sua jurisdição. Neste sentido, a regulamentação dos diplomados em cursos superiores de tecnologia faz parte do zelo especial do sistema CFA-CRAs por se tratarem de profissionais atuantes na área. Da mesma forma, o registro profissional dos tecnólogos demonstra o apoio do sistema CFA-CRAs a uma demanda do MEC no que se refere à implementação da política da educação profissional e tecnológica no país. Com a maior valorização, os cursos superiores de tecnologia estão se mostrando uma boa opção para quem quer entrar logo no mercado de trabalho. Mesmo com as conquistas já consolidadas, nossa categoria ainda não alcançou o patamar de reconhecimento que merece por parte da sociedade. Compete ao Conselho Regional de Administração de todos os estados continuar o seu trabalho para aumentar a qualidade da formação, para a valorização do profissional, para a divulgação da profissão e para a sua inserção na sociedade. Cabe a vocês, formandos, abraçarem seu papel, contribuindo e não se omitindo diante das situações para as quais devem, podem e devem operar transformações com reflexos para toda a sociedade. O registro dos diplomados em cursos superiores de tecnologia nas áreas da administração demonstra a preocupação do sistema CFA, CRAs com o crescimento econômico e o desenvolvimento social brasileiro. Cumprimento e parabenizo os familiares, os professores, os funcionários, o coordenador dos cursos tecnológicos, o diretor da OCDB virtual, o reitor da Universidade Católica Dom Bosco e, em especial, a cada um de vocês formandos e formandas dos cursos de tecnologia em gestão financeira, de negócios imobiliários, de gestão pública e do curso de ciências contábeis. pela grande conquista, desejando a todos vocês muito sucesso na carreira e que Deus os abençoe. Obrigada.